E aí pessoal, beleza? Aqui o William trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje vamos pra segunda etapa da análise da carretilha Solo King Fly Plum R2. Equipamento que eu mostrei pra vocês aí no último vídeo. Uma carretilha que me agradou bastante, assim como a Falcon 3, que é a irmã dela. Carretilha leve, carretilha pequenininha, encaixa muito bem na mão. Então vamos começar desmontando essa máquina. Tiramos aqui a tampa. A tampa dela é mais agarradinha do que a da Falcon. Os rolamentos dela vieram bem cheios de graxa. Tem graxa aqui nesse fixo do carretel e tem também um pouco de graxa nesse aqui da tampa. Depois eu vou fazer uma limpeza neles pra que a gente possa fazer os testes com os rolamentos limpos. Vamos tirando aqui então a manivela. Acredito que essa carretilha também venha com a estrela de fricção flutuante, assim como na Falcon. Carretilha de manivela esquerda. Vamos soltar a manivela girando a porca no sentido horário. Eu falo isso em todos os vídeos porque às vezes a pessoa tá vendo o primeiro vídeo nosso e ela não tem essa informação ainda. A manivela dela bem pequenininha, levinha. Depois vamos desmontar e ver se tem enrolamentos ou buchas. A estrela dela muito bonitinha. Bem melhor do que a da Falcon. Ó, o clique já fica fixo aqui na estrela. Legal, gostei disso aqui. Aqui a mola. A porca nessa carretilha é exatamente igual a da Falcon. É uma porca sextavada, né? Ela tem seis lados. Ó, uma arruela simples, fininha. As duas arruelas com barriga estão no mesmo sentido, ou seja, estão com a barriga pra cima nessa carretilha. Lá na Falcon elas estavam com a barriga pra baixo. Abaixo delas uma arruela simples, porém mais grossa. Vamos tirar aqui o botão do ajuste fino. O pino que faz o atrito lá com o carretel pra fazer o ajuste, né? A regulagem ali do ajuste fino. Assim como a Falcon, temos um parafuso aqui embutido, ó. Então precisamos de uma chave mais fininha e mais comprida. Os parafusos são iguais ao da Falcon. Parafusos fininhos, né? Mais de rosca soberba, que é aquela rosca um pouco mais larga. Assim como a Falcon também, essa carretilha tem todos os parafusos na parte de dentro. Então a tampa dela aqui lá de fora não tem nenhum parafuso à mostra. O que é bem legal. Dá-se uma aparência interessante pro equipamento. Aqui abaixo do gatilho tem mais um parafusinho, também igual ao da Falcon. Parafusinho esse um pouquinho menor. E tem a cabeça achatada. Ó, antirreverso. Saiu agora preso aqui na tampa. Antirreverso simples também, né? De roletes tradicionais. Aqui o rolamento de apoio do eixo da manivela. Para tirar o rolamento de apoio do pinhão é necessário desmontar a carretilha também. Igual lá na Falcon eu comentei com vocês. Olha, interessante, viu? Gostei disso aqui. Bem legal essa montagem dessa carretilha. Interessante essa coroa aqui. Esse sistema de alarme de tomada de linha. Gostei, viu? Vamos tirar aqui a coroa pra gente ver. Olha que interessante, pessoal. Esse disco aqui, que a gente costuma chamar de tampa da coroa, ele é feito de metal, aparentemente um alumínio. Porque ele é bem levinho. E nele já fica embutido essa travinha de aço, esse dentinho, né? Que faz o ponto a ponto. Então, quando o peixe toma linha, esse dentinho vai trabalhar em conjunto com esses dentes aqui na coroa, pra fazer o ponto a ponto. Agora, olha que interessante. É uma coroa razoavelmente pesada. Interessante. Por ser uma coroa de alumínio, ela é um pouquinho pesada. Outra coisa interessante aqui, ó. Isso aqui pra mim é novidade ainda. O disco aqui, ele fica preso na coroa. Vejam que aqui, ó, essa parte de dentro da coroa, ela é um inserto de aço, tá? A coroa é feita em alumínio. Essa parte que tem os dentinhos aqui na parte de dentro é feita de aço. Por esse motivo, ela é mais pesadinha. Ela tem quatro recortes aqui do lado, onde o disco tem quatro pontinhas que ficam encaixadas nesse recorte. Então, o disco vai estar sempre trabalhando junto com a coroa, enquanto esse disco aqui e o outro que está aqui na parte de baixo do disco de carbono, vai trabalhar junto com o eixo. Uma mecânica um pouquinho diferente. Não mecânica diferente, né? Mas a montagem ali, a elaboração do projeto ali é um pouquinho diferente. Ó, aqui abaixo da coroa temos um disquinho de carbono. Ponto positivo em relação ao Falcon, né? Que no anúncio fala quatro discos de carbono, inclusive na caixa também. Porém, quando a gente abriu, a gente viu que eram três de carbono e mais um de fibra. Aqui são dois de carbono. Disco dentado ou a catraca que faz o gatilho subir, também feito em alumínio, semelhante ao da Falcon. As molinhas também iguais ao da Falcon, molinhas mais compridas e mais firmes. Pinhão exatamente igual ao da Falcon também, feito em latão, apoiado por dois rolamentos. Suporte de pinhão exatamente igual ao da Falcon também, feito aqui em nylon com reforçinho de aço, ponto positivo. Bracinho articulado aqui também igual, semelhante ao das carretilhas da Marine. Ele é feito em nylon com reforçinho de aço. Isso aqui funciona muito bem, dura muito tempo, tá? É uma peça muito tranquila. Mecanismo de giro do gatilho, trabalha apenas com uma mola, também igual ao da Falcon. Porém, esse motivo ele sobe e desce mais macio, porque ele faz menos força. Aqui as torrezinhas que sustentam o suporte do pinhão são feitas em plástico também, igual ao da Falcon. Não é problema disso aqui, na Marine também é assim. Eixo da manivela também feito em alumínio, porém aqui ele é aliviado. Aqui ele recebe esses furinhos, tanto aqui na lateral, quanto aqui nesse sentido também, justamente para fazer essa redução de peso. Aqui abaixo do eixo da manivela também tem um rolamento. Aqui na parte interna do pinhão, na pontinha mais grossa dele, também tem um rolamento. Rolamento simples, tradicional, medida 12mm por fora, 8mm por dentro e 3,5mm de largura. Não vou tirar ele aqui, porque eu já sei que ele tem essa medida. É tradicional, praticamente toda carretilha trabalha com rolamento nessa medida. Então, não há necessidade que a gente desmonte aquilo ali, para eu passar essa informação para vocês, tá? A forma de soltar a carenagem frontal, exatamente igual a da Falcon também, um parafuso desse lado e desse lado aqui apenas uma travinha mesmo. A porca que segura a unha, também igual a da Falcon, feita em plástico. Inclusive, ela é igualzinha a das carretilhas da Shimano, viu? Unha feita em aço inox, também igual a da Falcon. Então, com isso aí vocês vão vendo que é uma carretilha muito semelhante, né? Que usaram aí o mesmo projeto mesmo. Para soltar o eixo sem fim, mesma forma, tiramos ali, ó, travinha de pressão. Abaixo dela, uma roelinha simples. Então, aqui, ó, tirando o eixo sem fim. Como eu comentei no outro vídeo, o eixo sem fim é feito em alumínio, ou duro alumínio, né? Ele recebe esse tratamento anti-corrosão. E, nesse caso, ela já vem com um rolamento aqui, apoiando esse eixo sem fim. Lá na Falcon, era uma bucha. Legal, um ponto positivo. Então, tendo em vista isso aqui, vamos fazer aqui a contagem de rolamentos. Ali na caixa fala que são seis rolamentos, mais um anti-reverso. Então, nós temos um aqui na base do pinhão. Dois com o da pontinha do pinhão. Três com o externo do eixo da manivela. Quatro com o interno do eixo da manivela. Cinco com esse aqui do eixo sem fim. Seis com o do carretel. E sete com o da tampa. Então, a contagem de rolamentos ali na caixa não bate. Temos aqui um rolamento a mais. Mas, muito possivelmente, o que fizeram? O projeto dessa carretilha era para usar uma bucha no lugar desse rolamento aqui. Possivelmente, acabou a bucha e eles colocaram um rolamento. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que seja só erro lá na hora da montagem da embalagem mesmo, né? Aqui na manivela nós não conseguimos ver se é rolamento ou se é bucha. Infelizmente, aqui é uma bola fora gigantesca, tá? Essa manivela, esses pegadores são rebitados. Ou seja, se em algum momento você quiser trocar eles, vai ter que trocar a manivela inteira. Porque não existe a possibilidade de troca. E isso, para mim, é um ponto bem negativo. Porque é muito comum que em pouquíssimo tempo, essas buchas danifiquem esse eixo, tá? E esses pegadores fiquem frouxos. Pelo menos na Falcon nós temos esses pegadores aqui esquisitos, né? Não são dos piores, mas passam longe de serem bons também. Mas aqui temos a possibilidade de trocar, se a gente quiser. Então, pessoal, vamos fazer aqui a nossa avaliação final em relação a esse equipamento. Vamos lá, qual que é a proposta desse equipamento? É, a ideia dela é ser uma carretilha leve. Então, se a gente for comparar ela com a Falcon, nós temos uma diferença aí de mais ou menos 20 gramas. É uma diferença razoável e essa diferença é dada principalmente pela coroa, tá? Apesar da coroa dessa carretilha não ser tão leve por causa dessa adição aqui, desse disquinho de aço que tem aqueles dentinhos, ainda assim é uma redução razoável. Outras coisas também contribuem para isso, mas é principalmente a coroa. Então, a proposta desse equipamento é ser uma máquina leve. Ao mesmo tempo que ela é uma máquina versátil, né? Como eu comentei com vocês aí no vídeo passado, é uma carretilha que a gente poderia colocar na mesma categoria de uso de uma Venator Light, de uma Liger, praticamente assim, é um equipamento que vai trabalhar aí na mesma categoria. Então, para quem pesca tucunaré azul, tucunaré amarelo, traíra, para quem pesca robalo, pode ser uma boa opção. Lembrando, se você for usar ela em água salgada, talvez seja interessante que você dê um up aí nos rolamentos, né? De repente trabalhe aí com os rolamentos de cerâmica para que ela te dê aí uma durabilidade maior. Mas, de um modo geral, é uma carretilha interessante. Gostei do projeto. O fato de ela ser uma carretilha pequena e com um peso muito confortável me agrada muito. Podemos dizer que ela tem uma mecânica semelhante a uma Spark Pro, uma mecânica semelhante a uma Shark 3 da Cast King. Então, se você busca aí uma máquina pequena, confortável, leve e versátil, com certeza essa carretilha é uma excelente opção. Em termos de mecânica, para mim aqui está tudo ok, tá? Tendo em vista que é uma carretilha focada em ser leve, uma carretilha focada em ser mais destinada para uma pescaria média leve, eu diria para vocês que a mecânica dela está muito ajustada, tá? A coroa de alumínio aqui, ela casa bem com o projeto. O fato dela vir com esse suporte de pinhão com reforcinho de aço é interessante, é uma evolução boa. Os discos de freio aqui são bons, inclusive são discos melhores do que os que vêm na Falcon, né? Aqui eles são feitos de Carbontex. O alarme de tomada de linha dessa carretilha é muito bom, tá? Faz um barulho muito legal. Gostei pra caramba, bem melhor do que o da Falcon, inclusive. Então, eu posso dizer para vocês que é uma carretilha que me agradou bastante. É perfeita? Não. Por que não é perfeita? Um dos problemas, acho que o mais que pega mais para mim aqui, é o fato desses pegadores serem rebitados. Eu acho isso aqui uma bola fora muito grande, tá? Eu acho que seria interessante, mesmo que não viesse com rolamentos, mas que nos desse a possibilidade de fazer a adição de um rolamento. Então, pessoal, para finalizar, gostei. Achei a mecânica dela muito competente para a ideia do projeto. O peso dela é muito bom, a montagem é muito boa, acabamento dentro da média. Não é um acabamento ruim, mas também não é um acabamento que surpreende. Mas, tendo em vista ser uma carretilha com um preço bem acessível, podemos dizer que está bem legal. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Quem tiver interesse em conhecer ou comprar essa máquina, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E lembrando que quando você compra através dos nossos links, você contribui para que o canal continue fazendo esse tipo de conteúdo. Para você não vai custar nada mais, mas para o canal é muito importante a sua ajuda. Beleza? Então, ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!